A cada três dias, uma pessoa perdeu a vida após atropelamento no trânsito. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que de janeiro a abril de 2021, o Estado registrou 37 vítimas fatais desse tipo de acidente. Um crescimento de 60,8% em comparação ao ano passado. Além da alta, o número de casos também chama a atenção devido às ocorrências terem acontecido fora das faixas de pedestres, criadas exclusivamente para a segurança do cidadão. Muitas vezes a falta de educação no trânsito também parte do pedestre, conforme afirmou a técnica especialista em trânsito do Detran Amazonas, Leonice Reis. Nós percebemos que falta mais educação para o pedestre no sentido de ele entender os riscos que ele está correndo no trânsito. Como, por exemplo, ele precisa ver e ser visto. E nós observamos que a causa dos atropelamentos, muitas vezes, é porque ele se coloca no ponto cego do condutor. Ele não é visto pelo condutor. E também vai influenciar a questão da altura, do tamanho do veículo. Nós observamos, por exemplo, nas lesões, que o maior índice de lesão é justamente nas partes inferiores, que é onde vai junto do para-choque do capu do veículo. A especialista também destaca a importância do pedestre impedir a passagem para atravessar na faixa. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 254, Ele vem dizer que o pedestre só pode permanecer na via para atravessá-la em locais sinalizados. Nunca atravessar debaixo de passarela, em viadutos, pontes, túneis. E nós observamos que o pedestre se coloca nessa situação de risco. Ele, nós observamos, por exemplo, nos viadutos, o pedestre lá esperando horas, quando ele poderia caminhar até uma passarela, até uma faixa de pedestre que está mais próxima, fazer aquela orientação do órgão municipal de levantar a mão. Quando você, pedestre, levanta a mão, você está dizendo, por favor, você me permite que eu passe? Aí o bom condutor, o condutor educado, ele vai dar passagem para você. Sendo condutor ou pedestre, a especialista afirma que o trânsito é uma responsabilidade de todos. Para os profissionais, de uma maneira geral, nós orientamos que a responsabilidade do trânsito é de todos nós. Então, você quanto pai, você quanto mãe, você quanto profissional do trânsito, você quanto professor, quanto educador, você também tem a responsabilidade de orientar o seu pedestre. Olha, ao atravessar a rua, olhe para um lado, olhe para o outro, tenha certeza que o condutor viu você, levante a mão e faça aquele pedido. Por favor, você me permite que eu passe?